A fazenda Círculo D, em Boa Esperança, é referência quando o assunto é a raça manga larga marchador. Seu Délio está no ramo há 40 anos. O cavalo bom de venda, primeiramente, ele tem que ter muito bom de andamento. Ele tem que ter o diagrama de marcha mais perfeito possível. Ele tem que ter gesto, estilo, docilidade e comodidade. Você monta no cavalo, você anda nele. O dia todo, parece que você não andou a cavalo, você desce, você está inteiro, que a gente chama. A gente fala assim. Atualmente, a propriedade conta com cerca de 130 animais. Todos estão à venda, menos o volante do Círculo D, o garanhão da fazenda e xodó do Seu Délio. Muito amigo e me dá muita alegria. Além de me dar lucro também, né? Esse amigão aqui do Seu Délio está avaliado em 2 milhões de reais. Quem quiser ter um cavalo parecido com o garanhão, tem que comprar um filhote dele. Em média, potrinho, é em torno de 80 mil. É caro, mas você pode comprar também a cobertura do cavalo. Seria o sêmen? Seria o sêmen do cavalo que você vai usar na sua própria matriz. O sêmen é em torno de 10 mil. E ele tem muito filho aí pelo Brasil? Tem demais, ele já deve estar com mais de 100 filhos já esparramados no Brasil todo. Está famoso o cavalo? Muito mais do que eu. Está muito famoso esse cavalo. Também não é para menos. O cavalo já recebeu diversos prêmios. Compensa muito criar o Mangalarga Machador. Está indo para a Alemanha, está indo para outros países também, que agora vai abrir mais comércio no Mangalarga Machador. do que você pode comprar. Do que você pode comprar para melhorar.